Um idoso foi encontrado esta sexta-feira, dia 19 de dezembro, morto em casa em Almeirim. O homem de 86 anos terá perdido a vida há cerca de três semanas. Terão sido os vizinhos, por notarem a sua ausência e mesmo presença num café próximo, a darem o alerta. O homem poderá ter tido um acidente com o abatimento do primeiro andar da casa onde vivia, terá ficado preso e não conseguiu libertar-se nem pedir ajuda. Legenda Adriana Zanotto